Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está no ar o seu programa na mira desta quarta-feira Já quero pedir pra você fazer o seguinte, vem comigo e já começa a ligar aqui pra gente Esses aqui são os nossos números, aí você que não tiver como ligar pro telefone fixo Eu te dou outra alternativa, porque nós temos que ter essa conversa, esse diálogo, eu e você que está aí em casa Você que não tiver como ligar pelo telefone fixo, nós temos o WhatsApp aqui, é o 993276649 Está tudo certo, então nós vamos para o destaque, porque nessa edição você vai ver que três jovens foram presos suspeitos de traficar drogas Em uma invasão na zona norte da capital Além dos entorpecentes, a polícia encontrou com eles uma arma de fogo e mais munições, minha gente Veja também que após a denúncia anônima, a polícia conseguiu prender uma dupla de assaltantes Que estavam atormentando a vida da população lá no bairro do Águas Claras E olha só, minha gente, a Polícia Federal do Amazonas deflagrou uma nova fase da Operação Maus Caminhos A Operação Eminência Parda, que investiga a prática de crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa Envolvendo um empresário que atua no ramo de fornecimentos de refeições Três pessoas foram presas Mas isso aqui não é só notícia daqui da capital não, sabe por quê? Porque lá em Tefé um jovem foi preso durante a segunda fase da Operação Sentinela, realizada lá no município A polícia estava começando a operação quando recebeu um chamado de que havia um infrator detido pela população Depois de tentar roubar moradores da rua Jaraguaia no bairro do São João Esse aí, meu amigo, a casa caiu Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu e no seu programa na Mira E olha só, traz pra mim já, Gisele, as imagens da câmera de segurança que registraram aí, minha gente Um grupo criminoso que fortemente armado invadiu uma autoescola na zona norte da capital E causou terror, minha gente, entre todos os alunos e até mesmo funcionários que estavam lá no local Aí sabe quem estava lá? Nosso querido caçador de almas, Valdir Adriano Que traz as informações pra você, abrindo o programa da Mira desta quarta-feira Essa aqui é a Avenida Noel Núteos, fica no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus É uma das principais vias de acesso à zona norte da capital E foi aqui, nessa autoescola, aqui onde está localizada essa autoescola Que um grupo de pelo menos seis criminosos, todos eles fortemente armados Invadiram essa escola aqui e fizeram um grupo de alunos e instrutores reféns Eles chegaram aqui onde estava um grupo de estudantes, de alunos da autoescola Esperando a sua vez pra poder dirigir, conduzir o carro e a motocicleta E já fizeram a arrastão Foram bastante violentos Agrediram eles com coronhadas e também com socos Isso são informações que os instrutores que não querem gravar entrevista passaram pra gente Foram bastante violentos, levaram celulares, pertences das vítimas, dinheiro e também diversos pertences pessoais dessas pessoas Todos ficaram assustados aqui na hora E foi o momento em que os criminosos também apontavam a arma àquelas pessoas que estavam mais nervosas Essas pessoas foram as que mais sofreram com a violência desses criminosos Agora o que chama atenção é exatamente ali Aos fundos dessa autoescola fica essa área de mata E foi justamente por essa rota de fuga, já estabelecida pelo crime aqui na região, que os bandidos fugiram A mata é muito fechada e os meliantes se evadiram pelas margens do Igarapé Encontramos marcas de pegadas, várias pegadas, já descalças, algumas com sandália Foram perdendo sandália ao longo do tempo E eles saíram na outra extremidade, próxima à quadra aqui da comunidade Perpétuo Socorro Nossa Senhora Perpétuo Socorro Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária e também das rondas extensivas Cândido Mariano Realizaram buscas durante toda a noite para tentar localizar esses suspeitos Inclusive tiros foram ouvidos dentro da mata Só que esses criminosos não foram localizados até o início da madrugada desta quarta-feira já Esse crime aconteceu por volta das 8h30 aqui na zona norte de Manaus E segundo informações de uma das vítimas, não é a primeira vez que esse tipo de assalto ocorre aqui nessa autoescola Trabalha o dia todinho, naquele sol quente, chega 9h da noite, 8h30, foi o horário que aconteceu Para ser assaltado, levaram o celular, levaram chave de moto, levaram documentos de veículo Fica complicado porque não tem segurança nenhuma, não tem respeito ao profissional As vítimas foram instruídas a registrar boletim de ocorrência lá no 6º Distrito Integrado de Polícia E foi o que elas fizeram, grande parte delas devido a ter perdido o celular, documentos E até aquela identidade funcional dos instrutores, eles tiveram que registrar o boletim de ocorrência lá no 6º DIP E por conta disso, eles também vão ter que ter toda uma burocracia para tirar novamente esses documentos Para que possam trabalhar nas duas autoescolas que funcionam aqui nesse parqueamento na zona norte de Manaus Enquanto isso, os seres criminosos que fugiram daqui fortemente armados continuam soltos Volto com você ao estúdio Obrigado aí Valdir Adriano por mais uma matéria falando sobre tudo aquilo que acontece aqui em Manaus Principalmente, meu amigo, na zona norte de Manaus que não está fácil para ninguém Agora deixa eu lhe perguntar, deixa eu lhe perguntar, né Vou dar um recado para essa funcionária que foi a última aí que deu essa entrevista para o Valdir Adriano A polícia pode fazer a parte dela, né Fora ali da instituição que é particular Mas dentro, se você está dizendo que está existindo falta de segurança ali no ambiente onde vocês estão Aí a culpa é da autoescola, minha querida Não é só cobrar da polícia, porque a polícia faz a parte dela fora Em vias públicas, em locais públicos, né Isso é de responsabilidade da polícia Agora lá no local, aí já é com a autoescola do dono, do empresário Que precisa pensar nos funcionários e até mesmo no consumidor que vai lá pagar, né Para exercer ali aquela atividade feita ali no parqueamento Aí vale destacar que isso daí o empresário tem que fazer Colocar uma segurança ali na porta da autoescola, né No centro de treinamento Colocar alguém armado ali para justamente esse tipo de coisa não acontecer Mas o que a gente sabe, minha gente, é que é o seguinte Os camaradas não estão nem aí Não tem respeito mesmo Não vão ter respeito para o funcionário, não vão ter respeito ali pelo aluno, né Por quê? Porque ele está lá, ou é para matar ou é para morrer Ainda mais quando o camarada vai fumado Ainda mais quando o camarada vai depois de fumar um baseado Aí, meu amigo, a cabeça está cheia de coisa que não presta Vai lá, não liga para ninguém, não quer saber se a pessoa vai se ferir, né Agora eu quero saber de você que está aí em casa Você que está acompanhando já pelo Facebook e também pelo canal 10.1 O que você tem a me dizer? Realmente existe esse tipo de insegurança em atividades como essa? Porque muitas autoescolas já sofreram com isso, né Autoescola, o camarada vai lá, paga a vista, né O treinamento, ou paga no dia que vai fazer o treinamento Paga com dinheiro, paga com débito Mas o importante, meu amigo, é o seguinte Que ninguém se feriu, né A não ser por conta dos ferimentos leves Mas ninguém saiu ali morto, né Você está com vida, meu amigo? Renove a sua vida, faça suas escolhas direito E perceba, perceba Que tudo que acontece com você também Você pode fazer o seguinte Denuncie Você precisa denunciar Agora não se preocupe não Você é aluno, você é funcionário dessa autoescola Mais cedo ou mais tarde Esses camaradas aí vão estar presos Eu vou mostrar eles aqui, ó Na tela do Namira Para você se sentir um pouco mais avaliado Tá certo então? Recardado, minha gente E falando em mostrar preso, minha gente O que que aconteceu? Deixa eu contar para vocês Já é agora, minha diretora? Olha só No nono DIP, a Bárbara Mitoso Está lá onde apresentou O delegado Paulo Giovanni Apresentou neste momento Três homens responsáveis por um roubo A uma concessionária Bom dia, Bárbara É isso mesmo, Luiz Bom dia para você Bom dia para você que está ligadinho aí no programa Namira Olha, esse crime aconteceu no dia 3 de julho deste ano Onde esses criminosos entraram nessa concessionária Efetuaram o assalto Roubaram ali Pertence das pessoas que estavam nesse estabelecimento O dinheiro do caixa Só que o dono desse estabelecimento Ele acabou reagindo E levando aí um tiro em uma das suas pernas Esse trio, ele foi preso Eles foram presos aí Do dia 18 até o dia 30 deste mês Eles A polícia conseguiu localizar Eles estavam em diferentes locais aí Mas conseguiram efetuar essas prisões Eu estou aqui com o delegado Pablo Giovanni Que vai falar um pouquinho sobre essa prisão Sobre o que aconteceu, né delegado? Nós estamos ao vivo no programa Namira Com o apresentador Luiz Delegado, como foi que vocês conseguiram efetuar essas prisões? Eles estavam em locais diferentes, né? Sim, bom dia Luiz Bom dia a todos os telespectadores do programa Namira Mais uma vez, satisfação está aí com vocês Exatamente o que você informou Foi um... Esse roubo, né Que ocorreu aqui em uma concessionária aqui do bairro São José Através de troca de informações Com as imagens que tínhamos Do assalto Testemunhas que foram ouvidas A própria vítima que foi baleada Ouvindo através desse conjunto probatório E trocando informações Com a delegacia do 28º DIP Com o delegado do Careiro Castanho Que estava respondendo o doutor Davi Jordão Conseguimos identificar os quatro infratores Representei pela prisão preventiva deles O qual foi definida pela sétima vara criminal Em datas e dias diferentes Conseguimos capturar primeiramente o Jackson Depois conseguimos prender o... O Alex, o Hugo Nico E na data de ontem, lá no bairro Japim Conseguimos prender o Hugo Todos os três em razão de cumprimento de mandato de prisão É uma associação criminosa perigosa Participaram aí Desse assalto Que acabou a vítima reagindo Foi baleada Na fuga cometeram um novo delito Já que eles abordaram um veículo Que havia passando na avenida Que estava passando pela avenida Cosmo Ferreira Anunciaram um assalto E empreenderam fuga Mas o carro já foi restituído Já a vítima Já foi devolvido E está aí Mais um serviço Aqui do 9º Distrito Policial E delegado, tem mais um envolvido aí Que está foragido, né? Exatamente Tem o quarto infrator Que é o Samuel O Hugo Samuca Ele está foragido E quem tiver informações Sobre o seu paradeiro Que contacte a gente Aqui do 9º DIP Pode ser através do 181 Ou você também tem contato Com o nosso telefone aqui Da nossa equipe de investigação Através do 99355 0055 Obrigada pelas informações Delegados Olha só, Luiz Então aí Foram apresentados Esses três homens aí O Alex dos Santos Marques De 25 anos O Hugo Alessi Gomes Cordeiro De 23 anos E o Jackson Santana da Silva De 25 anos São esses três aí Que você vê agora Na tela do Namira Eles foram presos Graças aí A ação da Polícia Civil E como o delegado mesmo informou Tem mais um foragido E aí Quem puder Quem vê aí Esse homem Pode fazer aí Uma denúncia anônima Viu Sem problema Sem ser identificado De jeito nenhum Viu, gente Volto com você, Luiz Obrigado aí, Bárbara Mitoso Bárbara Mitoso Que tá surpreida, né Olha aí Você que quiser se candidatar Agora deixa eu contar uma coisa pra você Gesiel Resgata Esse daqui, ó É o camarada que tá foragido Você que tá em casa aí Que conseguiu ver Este camarada Né, que tá olhando pro céu Deve tá perguntando Deus Por que que eu fiz isso agora, né Aí agora eu vou dizer um negócio pra você Meu parceiro Você Melhor se entregar Porque se a população Te pegar, meu amigo O negócio vai esquentar Ai, ai Você que vê esse camarada passeando por aí Fingindo que é uma pessoa normal Pode ligar 993-55-0055 Agora, Gesiel Deixa eu te pedir um negócio, meu amigo Traz a imagem dos camaradas lá Sendo apresentado Que eu quero ficar de olho Porque o camarada ali parece que tava endemoniado Né O camarada parece que tava pegando O diabo no couro Olha só a cara dele Se o Gesiel não estivesse aqui no suíto Eu dizia que esse daqui era o Gesiel Mas olha só a cara dele Presta atenção A encarada que ele dá na galera Né A encarada do camarada Não, não é de moto não Deixa o Edmota de fora Traz pra mim o outro Olha só a cara do bicho Pelo amor de Deus Se eu não tivesse orado hoje Eu teria ficado com medo Porque o demônio É o demônio ainda, é isso? Isso é o demônio, né Isso é o capeta Pelo amor de Deus A casa caiu pra você Mesmo, minha gente Agora traz as imagens Porque aqui eles estão quietinhos Aqui eles estão quietinhos, né Aqui parece que eles não fizeram nada Agora olha como é que eles agiram Lá dentro da loja da concessionária Presta atenção É uma valentia, né Parece que eles chegaram lá Hoje eu nasci pra matar, roubar e destruir Que nem um capeta Aí eles chegaram lá fazendo tudo Olha só Tira a arma do bolso Tem um alteradozinho Que entra ali na porta Olha, tá todo mundo aí Aí ele pede, né Ó Presta atenção Aponta o dedo Aponta a arma pra pessoa Olha, esse daí Que é o alteradinho Olha, ó Olha, ó Todo alteradinho Aí, meu amigo Eu digo uma coisa pra esses camaradas A casa caiu pros três Pro trio aí, né Pros três mosquiteiros Mas a casa vai cair pro outro Pro Samuel Traz a imagem do Samuel Porque quem tá chegando agora no programa na mira Não teve acesso à imagem do Samuel Traz aí pra mim, Gisel Esse cara que você tá vendo aí, ó Tá foragido Samuel dos Santos Lima Ele está foragido por participar de um roubo a uma concessionária, né E por mal tratar ali funcionários que estavam no local Esse camarada Se você vê ele na rua Guarde essa imagem aí, ó Esse número 99355-0055 Você vai falar com a equipe do nono distrito integrado, né E denuncie, minha gente Porque é importantíssimo esse trabalho Pra que a gente consiga colocar esse camarada atrás das grades Quero agradecer mais uma vez Doutor Pablo Giovanni Por receber a nossa equipe Sempre disponível Pra tudo que nós quisermos perguntar Ele sempre tá lá, né Pra fazer essa parceria com a gente Tá certo então, minha gente? Só que Esse tipo de coisa que nós queremos ver aqui em Manaus, né Ninguém quer ver pessoas sendo maltratadas E os camaradas fugindo, né E fazendo arruaça aqui na cidade Menos três Pra arrumar confusão aqui na cidade Belíssimo trabalho da polícia De toda a equipe do nono distrito E olha só A Polícia Federal do Amazonas Deflagrou uma nova fase da Operação Maus Caminhos É a Operação Maus Caminhos Que teve ali a parte da Vertex E agora, né Mais uma outra parte Nós falamos sobre isso, né Recebemos aqui a Gabriela Moreno Com notícias ao vivo Inclusive tá participando de toda essa ação E agora você vai ver a matéria completa Na tela do Namira Movimentação de viaturas Nas primeiras horas da manhã Em condomínios de alto luxo Do bairro Aleixo Zona Centro-Sul Neste, veículos de luxo Foram recolhidos e levados Para a sede da Polícia Federal Os alvos da Operação Eminência Parda São um pecuarista de Boca do Acre Preso no município Levado para Rio Branco Capital do Acre O cunhado dele Que atua no fornecimento de merenda escolar Para a Secretaria de Educação do Estado Os presos são investigados pelos crimes de desvio de verbas públicas da saúde Durante a gestão do ex-governador Omar Aziz Hoje senador De acordo com as investigações Os envolvidos usavam a empresa de refeições GH Macario Bento Do empresário Gustavo Henrique Macario Bento Em parceria com o empresário Mohamed Mustafa Do Instituto Novos Caminhos Que administrava unidades de saúde do Amazonas Para desviar recursos federais Segundo a PF Por um certo período Esse empresário do ramo da pecuária Recebia periodicamente Mais de um milhão de reais Em espécie Repassado pelo gestor da organização Com o objetivo em ocultar A origem do desvio de dinheiro público Durante essas buscas Ela também tem como objetivo Reaver parte dos bens Que foram comprados Com recursos ilícitos Como também de alguns bens Servirem para fazer frente Aos prejuízos que foram causados pelo grupo Além dos mandados de prisão A eminência parda cumpriu 16 mandados de busca e apreensão Na cidade de Manaus E Boca do Acre No Amazonas E Rio Branco no Acre Também foram cumpridos 7 mandados de bloqueio De contas de pessoas físicas E jurídicas Com um total de 20 milhões de reais Entregava em espécie Grandes quantias de dinheiro Isso chamou muita atenção Ou seja, ele entregava Numa periodicidade quase mensal 1 milhão e 40 mil reais Em nota, a Secretaria de Educação Esclareceu que o contrato Mantido pelo atual governo Com a empresa GH Macario Bento Pertencente ao empresário Gustavo Henrique Macario Bento Não é alvo da operação Eminência parda E que sobre o mesmo Não para qualquer acusação De irregularidades Obrigado aí, Gabriela Moreno É o que a gente vai ver Não desenrolar ainda Dessa operação Maus Caminhos Que ainda não terminou É o que a gente vai ver Se diz que não está envolvido Beleza Mas se tiver Vai cair, minha gente É dessa forma que acontece aqui Uma hora A conta chega Tá certo, então? Uma hora a conta chega E olha só, meu povo Deixa eu dizer uma coisa pra você A gente está aqui no estúdio Está falando aqui sobre a operação Do Maus Caminhos Mas você pode também Entrar em contato Com o Luiz Rodrigues Por onde? Pelo WhatsApp, meu povo E também pelo Facebook E ainda tem o Instagram, minha gente Beleza? Olha só 993276649 Faça como essa pessoa aqui Que acabou mandando a sua primeira denúncia Nesta quarta-feira Luiz Bairro da Compensa 3B Com São Francisco Tráfico Rola solto Dia e noite Homens armados A gente não tem mais paz Nem segurança É isso aí, ó É o depoimento de quem está nas ruas todos os dias Do trabalhador Do estudante De pessoas que realmente estão vivendo Esse caos que está A segurança pública Aqui no Amazonas Então, olha só Não é só na Compensa Tenho certeza que em outras áreas da cidade Então faça o seguinte Faça a sua denúncia Porque nós queremos levar a nossa equipe de reportagens Para mostrar aquilo que está acontecendo Na sua rua No seu bairro E na sua cidade Tá certo, minha gente? Agora nós vamos atender Um telespectador Por mais uma ligação Primeira de hoje Alô, bom dia Meu amigo Você já está no ar Pode falar Amigo, é o seguinte É aqui do bairro de São Francisco Aqui próximo de Campo Serrano É Tem um cidadão Que ele invadiu uma área aqui Essa área aqui É uma área verde, entendeu? Então esse camarada Ele não precisa, meu irmão Ele não precisa disso, não O senhor de carro Que tinha da pastora aqui Que ele não tem nada de pastora, entendeu? A única coisa que eu sei Que eu fiz Foi tirar uma tonalhadeira da perna dele Ele invadiu essa área aqui Que essa área aqui é verde Que tem gente que precisa Aí não pode Esse camarada Ele está localizado aqui Já fez uma Uma puxada aí Para É Grande, né? Para botar carro lá de baixo Cobrando aluguel, entendeu? E é assim, meu amigo Esse camarada não precisa Então tem que mandar um órgão aqui Para verificar Essa extensão Dessa cidade aqui, entendeu? É aqui no bairro de São Francisco Próximo do Campo Serrano Meu amigo Obrigado pela sua ligação Obrigado pela sua audiência Grande abraço Para todo mundo do São Francisco A audiência total Do programa da Mira Neste horário aqui, meu povo Olha, minha diretora Tem como você traduzir um pouquinho? Porque eu não entendi A ligação estava um pouco ruim Se a senhora puder me repetir O que que foi Eu sei que tem uma invasão aí no jogo Né? Alguém que invadiu alguma área verde aí Alguma área rural Lá do bairro de São Francisco É isso que está acontecendo lá? É isso que está acontecendo? E está cobrando pedágio Invadiu E está cobrando pedágio Para que o povo possa morar O camarada já começa errado Né? Encaminha as coisas erradas E eu tenho certeza Que vai terminar da forma certa Daqui a pouco Esse camarada vai estar preso Atrás das grades Porque primeiro Invadir coisas que não são suas Utilizar coisas que não são suas Já é crime aí, meu amigo Tá certo? Daqui a pouco você está Atrás das grades E o povo vai começar a ter paz Lá no bairro de São Francisco Se não vão entrar na tela do Namir Olha só Continue ligando para a gente Vem a gente Continue ligando para cá Entendeu? E você do Facebook Continue comigo Porque eu vou para o intervalo Aqui no canal 10.1 Mas já já eu volto Pessoal do Facebook Vem comigo Tá certo? Atenção a rede Quem estiver no local Este é de viatura Liga o giroflante Felipe Atenção a rede